Melhorar sua pastagem e maximizar o uso da terra de forma sustentável já é uma realidade. Começa agora o GiroTec S da Corteva. Uma série de vídeos que vai mostrar na prática como rentabilidade e respeito ao meio ambiente podem caminhar lado a lado. Olá, seja bem-vindo ao GiroTec S. Estamos no município de Sandolândia, no estado do Tocantins. Meu nome é Douglas Moreira e sou representante comercial da Corteva, aqui na região. Aqui na Agropecuária Água Fria, do Grupo Tomazine, realizamos um trabalho de manutenção e reforma nos pastos, onde trabalhamos em uma área de aproximadamente 5 mil hectares. Esta área sofria com uma alta presença de plantas invasoras, como miroró, conhecida também na região como pata de vaca, guanchuma, entre outras. E o que isso pode trazer de prejuízo para o pecuarista? Falta de um bom pastejo, menor oferta de capinha, maior área para suportar o rebanho e menos a rouba, que vai ocasionar menor rentabilidade. Primeiramente, fizemos um diagnóstico detalhado da área, para avaliar estande de capim e plantas invasoras. Em cima dos dados coletados, no diagnóstico, junto com o time Corteva e a distribuição local, realizamos um atendimento personalizado, onde aplicamos ações, tais como escolha do melhor passo para aplicações, manejo de animais, capacitação e treinamento de boas práticas agrícolas, além de regulagem de equipamentos e máquinas. A Corteva iniciou o projeto com a gente, a gente não só fez uma compra de produtos, mas sim de parceria. O fundamental que a gente tem aqui é a qualidade do pós-vendas, que as visitas técnicas que a gente tem é sempre bem acompanhado. Tudo isso, pessoal, para que o pecuarista, o que ele investiu, ele tenha um retorno mais rápido e tenha sustentabilidade e rentabilidade no seu negócio. Aqui, as tecnologias utilizadas foram o Ultra S e o XTS, da linha de pastagem Corteva. Então, por que utilizamos essas tecnologias? O Ultra S é uma tecnologia com uma molécula exclusiva da Corteva, de excelente controle de plantas anuais e bianuais. A outra tecnologia utilizada foi o XTS, com uma maior concentração de ativos, pegando um amplo espectro de controle de plantas anuais, bianuais e perenes, com destaque no controle de plantas semilenhosas e lenhosas. Então, uma área realizada o tratamento com a tecnologia da Corteva e outra área não utilizada o herbicida. Com a utilização da tecnologia da linha pastagem Corteva, temos esse resultado, três vezes maior em relação à matéria original e temos uma alta produtividade e uma rentabilidade. Isso é um resultado de uma parceria de sucesso, que é uma pastagem que vocês podem ver aqui, de muita qualidade, onde a gente pode aumentar a quantidade de gado. É isso aí, pessoal. E chegamos ao fim de mais um Giro Tec S. E se você quiser fazer parte de uma pecuária ainda mais sustentável, conheça as iniciativas que fazem parte da plataforma S da linha pastagem. E venha com a gente, porque a construção do futuro começa agora. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.